Olá, vamos começar agora o nosso módulo sobre o segundo reinado brasileiro, tá? É um período bastante extenso que a gente vai dividir então para ficar mais didático Para você, a gente vai dividir entre política, economia, política externa E aí depois, num outro módulo, a gente vai falar de crise do segundo reinado e proclamação da república Mas aí a crise a gente já deixa lá proclamação da república Aqui a gente vai entender todo o processo do segundo reinado Perfeito? Então vamos começar aí pela parte política Por que é muito importante começar pela parte política? Porque a gente saiu de um período regencial de uma forma muito conturbada Dom Pedro II assume ainda um menino É bem verdade, a gente vai ficar pensando assim Poxa, Dom Pedro II assumiu com 14 anos Eu com 14 anos era um idiota Sabia nada, né? Pouso a vida, ainda tava me descobrindo Gente, é verdade Não dá pra você comparar essa grande realidade Os seus 14 anos, os 14 anos de Dom Pedro II Dom Pedro foi preparado pra ser imperador Então ele tinha aulas de equitação Ele tinha aulas de esgrima Ele tinha aulas de português, de francês Ou seja, ele foi preparado pra isso Inclusive, eu me lembro perfeitamente Me lembro como se fosse hoje Das visitas que eu fazia a Dom Pedro Quando ele era uma criança, Pedrinho Você vê que era uma criança sem muitas alegrias Não era aquela criança de correr pra tudo Não era Então aquela vida extremamente rígida Aquela preparação Aquilo tudo fez com que ele fosse uma pessoa Uma criança bastante calma Bastante tranquila Pra gente vai ser um grande imperador Da mesma forma que eu digo que Dom Pedro I Briga aí pra ser um dos piores governantes Que o nosso país já teve Posso dizer, me arrisco em dizer Que Dom Pedro II briga pra ser talvez Um dos melhores governantes que a gente já teve Coisa estranha, né? Pai e filho em situações tão distintas Mas a grande verdade é que esse senhor homem Que vai conseguir estabilizar a nossa política Vai estabilizar a nossa economia Vai conseguir construir o ideal de nação Que nós tanto buscávamos no século XIX Perfeito? Mas então vamos lá Como é que Dom Pedro conseguiu resolver Aquele clima de instabilidade política Aquele choque entre os liberais e os conservadores Ali no início Claro que não foi de uma hora pra outra A gente, alguns historiadores Preferem dividir esse segundo reinado Entre o período inicial Que é aquele processo ainda de 1840, 1850 Que ainda é um período de instabilidade Depois eles vão pra 50, 70 Que eles chamam do apogeu do segundo reinado E depois de 70, 89 Que seria a parte de crise Perfeito? Então vamos lá Então vamos fazer o nosso aqui Politicamente falando O que vai acontecer? O que é muito importante pra gente? Quando Dom Pedro II assume E de fato compõe o seu ministério Recheado de políticos liberais Devido àquela relação Aquele apoio dos liberais ao golpe da maioridade É claro que isso vai gerar Uma grande insatisfação Nos políticos conservadores Naqueles grupos que são menos favoráveis Claro, à expansão dos direitos À população em geral Às camadas médias Tá? Então o que acontece? Vamos lá Você tem aí um processo Uma pressão pra um processo de eleição Dom Pedro Claro, ainda ali Aquela situação complicada Acaba com o ministério liberal E promove as eleições As eleições inclusive São chamadas de eleições do cacete Pra você ter uma ideia Como ela foi muito tranquila Né? Ou seja, a porradaria acontecendo Choques constantes Entre liberais e conservadores Os conservadores chegam ao poder Por essas eleições E estouram revoltas liberais pelo país Então ou seja É um período de fato conturbado Que só vai ser aí Digamos, solucionado Melhorado Controlado A partir de 1847 Quando Dom Pedro II Ele cria um novo sistema político Ele vai criar o parlamentarismo brasileiro Muita atenção agora Que isso é tema frequente No nosso vestibular Por que a gente chama de parlamentarismo brasileiro E não um parlamentarismo puro e simplesmente? Podemos chamar também de um parlamentarismo De ponta à cabeça Ou um parlamentarismo às avessas Ora, claro que essa noção de às avessas É comparado a um outro modelo Que você conhece de parlamentarismo Qual modelo clássico você tem de parlamentarismo? Esse mesmo O modelo inglês Aquele que a gente estudou lá No flow das revoluções inglesas do século XVII Não é? Onde o rei na verdade Ele se torna o rei reina Mas não governa O rei é quase uma figura simbólica Embora seja chefe da igreja É uma figura politicamente falando Na prática uma figura simbólica Enquanto de fato O executivo O poder executivo Está nas mãos do primeiro-ministro Não é isso? Como é que funciona na Inglaterra? A população vota Elege os representantes do parlamento E o partido que tem maioria Dentro do parlamento Indica O primeiro-ministro O rei observa tudo isso Sorri e acena Muito legal Muito interessante Obrigado 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 Obrigado